Essa é a caixa do unboxing do review do Nintendo 3DS do Esmerio. Eu vou mostrar pra vocês a caixa do Manchete mais fácil do review. Como que é? Ele quer fazer igualzinho do... O que é que tem aí, gente? Aqui é o Nintendo 3DS, mas só que eu testei os saídos e a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe vai comprar um novo, porque esse unboxing tinha uma hora, porque a gente ia ter que não tinha acabado o review do review da sua inicial. Estão deixando aqui. O cascador, que está aqui. A base. Mostra a base, Zoom. A base de ver cartas, a gente conecta os... ...pibos localizados na base. Nesse momento, você pode examinar os cartões e os perros aqui. A gente não sabe disso. Quando estiver pronto, você faz assim. Esse é o cascador. A gente conecta o Nintendo 3DS para... João, tem que virar pra cá, que eu não sei fazer vídeo aí. E esse é o Nintendo 3DS? O Nintendo 3DS, você só... A gente pega o botão e olha só o que acontece. Ele lida. Uhum. Compreendê-se o meu status. Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. Vem que agora... O Nintendo 3DS é totalmente fino, compacto e leve. Então... Há muitos acessórios visíveis no site da Nintendo e acessórios para Nintendo 3DS. Muito obrigado por assistir. Toca pra cá.